Ainda ontem, Spider-Man Games, Beth Gama e João Bernardi vieram me perguntar Rocket Raccoon, vale ou não comprar? Fala galera do Youtube, pela sexta vez, aqui é o Misterio Gamer BR e hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de vale ou não comprar, um vídeo de Hero Up 62ª edição do vale ou não comprar, vocês não devem estar entendendo nada, mas é que essa é a sexta vez que eu estou gravando Rocket, a primeira travou, a segunda o jogo minimizou, a terceira eu fui numa Crysis Edition e morri, eu cliquei sem querer na Crysis, quarta vez o jogo não estava gravando, eu gravei a missão inteira e na quinta vez eu estava na metade da missão contando tudo isso que já aconteceu e lá eu fui reparar que também não estava gravando, agora eu tenho certeza se vocês estiverem vendo isso é porque está gravando e se vocês não estiverem vendo saibam que não vai ter mais o Rocket no canal porque eu não estou mais aguentando olhar para a cara dele, brincadeira, bom vamos lá, o Rocket tem pulo duplo, vou tentar ser o mais breve possível, é vendido em uma caixa como podem ver aqui embaixo porém quem já comprou ele ou quem é a gente pode comprar por 500 moedas de ouro ou 5.000 Fractals, então ele foi vendido a este preço de 5.000 Fractals ou 500 moedas de ouro e na minha opinião pelo seu especial ele vale um total de 750 Golds ou 7.500 Fractals, seu especial é quase tão forte quanto o do Homem-Aranha Fins da Terra, vamos lá, suas emoções, a primeira, a segunda e a terceira essa aqui é a sua pose como podem ver aqui poderia ser uma emoção que ficaria bem legal porém acho que um pouco mais longa acontecendo mais alguma coisa seria uma emoção bem legal só um momento reparem isso aqui o que que parece isso aqui para vocês? sei lá na minha opinião parece isso aqui é que no pátio a gente brinca de atropelamento hein e a gente fica de carro e tudo e depois fica malzinho bom sei lá cada um pensa uma coisa eu achei isso rapidamente já fiz a minha montagem para simplificar o meu pensamento vamos nessa deixa eu ver o que falta creio eu que nada vamos lá então fazer a mesma missão que eu já fiz umas 3 vezes hoje vamos fazer a mesma missão que os últimos vídeos dos guardiões porque é uma missão que vai incluindo diversas galáxias diferentes de mundos diferentes em climas diferentes então acho que é bem interessante bem legal para a gente trazer aqui para o canal como a de um guardião da galáxia na capa do vídeo pode estar escrito errado digamos assim pois está somente com um c no racoon porém em cada planeta que ele passa seu nome é escrito de uma forma e aqui na terra quando ele vem para defender a terra rocket racoon se escreve dessa forma tem também um planeta que ele vai que sua se escreve rocket somente rock com ky e racoon com um m no final seus ataques são de ranger de com uma extrema força uma velocidade de ataque surpreendente seus golpes são extremamente fortes e seu último golpe então nem se fala ele tira 81 de vida numa linha reta com ranger de bem extenso então ele acerta vários inimigos que estiverem ao lado você pode também cancelar a sua o seu combo porque atacando tipo o primeiro golpe nesse o segundo nesse o terceiro naquele aí o quarto golpe você usa em quem você quiser isso é bom caso você mate os seus inimigos com menos do que cinco golpes aí você usa os quatro golpes em um e o quinto golpe no outro já será talvez capaz de matá-lo meu rocket está no level 11 enquanto gravava o último vídeo tive uma idéia e já citei ele no último vídeo na verdade no último vídeo não na última vez que gravei com rocket porém não vai ser mostrado a vocês pois eu não gravei exatamente é que esse eu acho que ele fica muito mais forte quando ele tiver beijo dele que a medalha e essas medalhas dele vai fazer ele chegar ao level 20 e com isso ele vai estar muito forte mas muito forte mesmo então eu vou ver e vou trazer também a série para vocês de vale ou não comprar a beijo pois faz toda a diferença em muitos heróis porém em outras eles não fazem tanta diferença pois o herói já é forte e aquilo não é um nem é tão necessário para ele sei que tem um youtuber está fazendo a série do vale ou não o par mas foi com a minha permissão ele perguntou se podia utilizar a parte do nome se eu não ficaria triste utilizar ele pode de qualquer forma eu do mesmo jeito também não ficaria triste eu gosto de ser servido como exemplo aos outros mas não como meu vídeo sendo totalmente idêntico a de um youtuber aí que anda postando vídeos mais rápido que eu gosto muito desse youtuber assisto os vídeos dele até e muitas das vezes eu nem faço missões com o herói que eu compro e que eu faço que eu jogo normalmente eu vejo o vídeo dele para servir de exemplo vejo quanto vale e já gravo fazendo a primeira vez a missão desse herói nunca tendo jogado antes eu já digo quanto vale e se é bom jogar com ele ou não vou demonstrar aqui a primeira temos a primeiro power up vou tentar estar bem perto de todos eles é sua primeira ação também tira 13 se não me engano 5 vezes de 13 que dá um total de 65 golpes no máximo a quem estiver perto ô louco ele cresceu eu não cresci? ah que eu não estava reduzido sacanagem bom vamos ver vou mandar aqui a minha segunda skill não é tão necessária agora vou usar a primeira novamente enquanto ele está usando nessa canalização do primeiro power up ele pode receber golpes também então tomem cuidado ao usar isso na frente de inimigos que possam te bater com facilidade sua segunda skill é igual a do grudge recupera a mesma quantidade ouviu João? você passou informação errada aí para os caras no seu vídeo falando que ele recupera mais rápido que o do grudge porém não toda regeneração de vida é igual porém ele só regenera para si mesmo e isso é uma sacanagem porque ele é um egoísta mas tá certo é isso mesmo cada um por si e dois por todos vou usar sua terceira habilidade aqui que é bem forte para destruir esse robô azul aqui vão inverter são acertados 3 vezes os missiles tirando 26 cada uma 3 vezes 26 é igual a... se Sherlock, eu vou pensar agora... 78 Mistério bom de matemática, filho, tá tirando Olha o tamanho do Groot comparado a minha Nova, não dá nem pra ver a cara dele Bom, vamos então aqui contar a história do Rocket Pela, sei lá que vez, sexta, sétima, oitava vez Rocket Raccoon veio de um planeta chamado Half-World Que é um planeta onde pegam animais E colocam uma capacidade intelectual nele como se fosse um humano E faz com que eles sejam bípedes também Tudo isso eles fazem para formar seus escravos Rocket não é nada mais, nada menos que um escravo do seu país Seu país não, seu planeta, né? Que é um planeta pequeno, igual ele Porém, ele vira escravo com a função de ser guarda de prisão Um bichinho desse tamanho protege a prisão de vilões intergalácticos Que roubaram coisas muito mais caras do que pão na casa do João Mas que bosta de piada empilada Mas tá bom, vamos continuar aqui É... Deixa eu pensar Ele com seu amigo inseparável Walrus Que é uma morsa falante É... Já foram considerados os dois Já foram... Já ganharam o cargo de comandantes Da... Da guarda Da prisão do planeta deles Da guarda principal São eles que dão as ordens que... Mandam em tudo lá na parada Fiquem despreocupados em receber golpes com ele Pois seu segundo power... Seu segundo power up que eu não usei Porém, eu vou usar agora só para mostrar para vocês É igual ao do Gurt Aumenta seu... Sua regeneração de vida Seu aumento de armadura E seu aumento no dano Eu acho bem forte Podem utilizar sim Pois seu último golpe vai matar a todos Todos que ele acertaram Então vão fazer milagre também Caso eu tenha alguma dificuldade Que não vai ser muitas coisas... É... Muito uma coisa para o Rocket É só usar essas pedras... Essas peças aqui Lançáveis Que não vai descontar nada em você Tá Voltemos então a história dele É... Ele e seu amigo então Eram... Eles eram um trio Junto com Lila Porém Lila foi sequestrada E foi a principal história de Rocket Lila foi sequestrada por Lord Divine Que era um réptil E... Topera Lembrando que o Topera também teve uma história paralela com o Rocket Que ele roubou a bíblia do seu país Com todas as suas crenças As crenças de Rocket De suas religiões E foi detido depois mesmo Por Rocket Haccoon E o próprio Hulk Hulk estava na galáxia de Rocket E decidiu ajudá-lo a... 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 Ter novamente as suas... Coisas Depois disso então Lord Divine E... Topera roubaram Assaltaram então E levaram a menina Lila E... Deixa eu ver o que mais Ah tá Então o Alrus foi junto com o Rocket Para tentar recuperar sua amiga É... Conseguiram até Porém quando estavam fugindo Eles se juntaram com Black Jack Ohio Que é um coelho super forte Que era um mercenário na época Todos temiam ele E eles dois contra o Topera E o Lord Divine Deu uma briga bonita até Saindo vitoriosos Rocket E o Jack Ohio Hum... Deixa eu ver o que mais Porém sua nave quebrou E o Rocket Saiu feliz mesmo assim Porque ele conseguiu Recuperar a menina Porém O... O... Jack Ohio O... É... Se afastou dele Pensando que ele estava Traindo ele E... Só tinha conseguido Mesmo o... O... E só tinha usado O... O... O Jack Para conseguir capturar a menina Mas pensou que ele tinha Se ligado a autodestruição Na sua máquina Para depois destruir o Jack E o Jack não ser um problema Do seu caminho Mas o Rocket nunca teria Essa... Essa... Mentalidade Ele pode até ser egoísta Mas acho que ele não pensaria Em matar seu amigo Só para não ter ele Como um problema Mais para frente Então Depois que a nave quebrou É... Seu único companheiro Foi a Lila Por muito tempo E aí que ele conheceu O Groot também Ele foi preso É... Conseguiram pegar o Rocket Já que ele era um ladrão Que pegava Roubava recompensas Coisas muito pesadas E... Conseguiram prender ele No qual foi encontrado Depois E... Continua com o filme Do Guardiões da Galáxia Que ele foi preso Foi... Se juntou ao Star Lord E foi... Um Guardião da Galáxia Junto com ele Seus poderes são os mesmos Que o de um Guaxinim Ou seja Ele tem a mesma força Que a de um Guaxinim Normalmente Mas ele... É... Suas habilidades É mais trim Armas Artes Marciais Estrategista E piloto Porém Ele tem a visão noturna Ele tem A mesma leveza Que um Guaxinim E... Ele tem olfato E visão apurados É muito bom Nossa O ultimo golpe Eu não mandei Mas tá bom Deixa eu vir pra cá Vai ter a redução De dano ali no meio Enquanto isso Eu só vou ficar aqui Vou mandar meu especial Aqui mesmo Vamos ver no que vai dar Seu especial Começa a... Ele começa a atirar Para todos os lados Revolvendo 29 de vida E as bombas caem Com 49 de vida Então ele é bem forte Como puderam ver Seu especial matou Um chefão Sem mais nada É... Eu recomendo muito Que comprem ele Me surpreendeu tanto Quanto surpreendeu vocês agora E... Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Já sabe Clique em gostei Adicione os favoritos Muito obrigado galera É isso aí Até o próximo Se vocês gostaram do vídeo Então clique em gostei Se gostaram bastante Adicione os favoritos Pois vai ajudar muito Na divulgação do vídeo Muito obrigado galera Inscreva-se no canal É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau